Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira e está começando mais uma edição do programa Conecta, que traz os destaques do parlamento catarinense, resumido para você entender melhor. Hoje, com Gisele Dalpiaz, nossa jornalista da TVA. Bom dia, Gisele! Bom dia, Ariane! Bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV e também pelo nosso canal do YouTube. Bem-vindos ao Conecta com os destaques da Assembleia Legislativa. Bem, a gente começa falando ontem à tarde, tivemos plenário aqui na casa. Dois assuntos foram o destaque do destaque no Estado, né, Gisele? Exatamente. Uma proposta muito importante, aprovada, deliberada e aprovada com celeridade pelos deputados estaduais em plenário, que é a medida provisória que trata do auxílio emergencial aos inclinenses que foram atingidos por essa crise, pelo desemprego provocados pela pandemia do novo coronavírus. Então, os deputados, eles fizeram uma tramitação muito célere, né, da proposta. Ontem, ela passou pela Comissão de Finanças. No mesmo dia, a Comissão de Constituição e Justiça realizou reunião extraordinária para deliberar a proposta, que foi aprovada em seguida no plenário da casa, para fazer com que esse benefício chegue o quanto antes às famílias necessitadas. Então, é uma medida provisória do governo do Estado. Essa medida havia sido encaminhada pela governadora interina, Daniela Reiner, e o governador Moisés, quando ele reassumiu o cargo, ele apresentou uma emenda substitutiva global, alterando os valores desse benefício e também ampliando o número de pessoas que serão beneficiadas. E aí foi essa proposta que foi aprovada ontem no plenário, né? Então, esse benefício, ele deve ser pago com recursos do Estado. Então, é um auxílio emergencial do Estado, porque existe o auxílio do governo federal, né? Esse é um outro auxílio. Então, são recursos dos cofres do Estado. No montante de... eu tenho aqui... Ele será pago em três parcelas mensais. Então, foi aumentado, né? Ampliado esse auxílio. Vai passar a ser de 300 reais. Então, são três parcelas de 300 reais para 67 mil famílias catarinenses. Então, 67 mil famílias vão ter direito a receber esse benefício em breve, né? Agora, o governo do Estado vai definir como é que vai ser feita essa distribuição, né? A intenção é que haja um cartão, que seja distribuído um cartão a essas pessoas que serão beneficiadas para que elas façam o saque desse benefício, né? Então, ontem, essa proposta foi muito elogiada pelos deputados, né? Eles reconheceram a importância da necessidade desse momento para muitas famílias que estão passando por dificuldades. A deputada Luciane Carminati chegou a propor emendas na Comissão de Finanças, porque, segundo a deputada, existe um número maior de famílias necessitadas que não foram incluídas. Ela falou que, atualmente, são cerca de 130 mil famílias que estão sem renda em Santa Catarina. Mas os deputados pediram... o deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças, pediu para ela que a proposta fosse aprovada sem a inclusão dessas emendas, para dar agilidade, né? Não ficar segurando aqui no parlamento. E para que essa questão seja tratada agora, futuramente, com o governo do Estado, nessa possibilidade de ampliação, de inclusão de mais famílias ainda. Nós separamos aqui, nós conversamos ontem mesmo com o presidente da Assembleia e também com o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, e eles falaram sobre a importância dessa medida, o que vai representar para os catarinenses. Vamos conferir. Essas pessoas que serão alcançadas com este benefício de três parcelas de 300 reais são pessoas que realmente estão precisando. São pessoas que foram castigadas ao longo deste período da pandemia por não poderem exercer as suas atividades, por não poderem trabalhar durante todo este período. E todas, todas têm família, todas precisam alimentar os seus filhos. Então, é importante, nesse momento, esse gesto tão coerente e tão sensível do governo do Estado, que teve a compreensão também aqui da Casa nessa votação célere desta matéria. O SC Marrenda, ele é um auxílio que vai chegar nas pessoas mais carentes do Estado, aquelas que estão passando por um momento de vulnerabilidade dentro dessa crise que estamos vivendo. E o governo do Estado, com sensibilidade, cria um projeto moderno, através de um cartão, em que envolverá também os municípios, para atingirmos aquele catarinense que, às vezes, não tem nem voz para reivindicar. Então, só para a gente reforçar, quem são os catarinenses que terão direito a esse benefício, a essas três parcelas de 300 reais que serão disponibilizados pelo governo do Estado? São dois grupos, as famílias identificadas na base estadual do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, e os trabalhadores que têm perdido o emprego entre o dia 19 de março de 2020 e 1º de maio de 2021, em setores específicos, não abrange todos os setores. São setores como transportes, eventos, alojamento, alimentação, entre outros. São os setores que foram mais impactados pela pandemia do novo coronavírus. Então, um passo importante dado, mais um auxílio financeiro para tantas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento de pandemia. É, e o auxílio financeiro também não chega só para as pessoas, né? Os hospitais que trabalham com média e alta complexidade receberam agora um fôlego, um prazo, para deixar de cumprir algumas metas e, assim, não ficar sem os recursos federais. É isso, Gisele? Exatamente. Os hospitais têm que cumprir uma meta quantitativa e qualitativa de cirurgias eletivas, de procedimentos eletivos, para eles receberem recursos do governo do Estado. Então, o que acontece? Como nesse período de pandemia muitas cirurgias eletivas foram canceladas, foram reagendadas e a prioridade agora é o atendimento dos pacientes com o coronavírus, o governo está, então, encaminhou essa medida provisória para excluir essa exigência, né? Liberando os recursos na sua totalidade aos hospitais, mesmo que eles não cumpram essas metas. Então, essa medida provisória, ela já estava em vigor, né? E agora, o que foi aprovado é a ampliação até o final deste mês, então, esses hospitais vão ficar livres do cumprimento dessas metas, em detrimento do recebimento desses recursos do governo do Estado. Saímos do plenário ontem à tarde, vamos para os destaques das nossas redes sociais. Tiago da Luz, trazendo para a gente o deputado na rede. Conta aí, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ariane. Bom dia, Gi. Bom dia. O deputado na rede de hoje é com o deputado Moacir Sopelsa, do MDB. O deputado apresentou uma moção de apelo ao presidente da República, aos ministros da economia e da infraestrutura, aos presidentes do Senado, Câmara dos Deputados e aos integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense, no Congresso Nacional, pedindo para que o governo reveja os cortes no orçamento para a infraestrutura de Santa Catarina. O parlamentar demonstra a preocupação e alerta que Santa Catarina está perdendo competitividade nos negócios, na economia, por falta de investimentos na infraestrutura. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode seguir lá nas redes sociais. O deputado Moacir Sopelsa quer o arroba Moacir Sopelsa e ali vem a repercussão sobre esse assunto. Lembrando que essa questão das rodovias predominou bastante nos debates, nesse primeiro semestre aqui. Os parlamentares, inclusive, aprovaram projetos do governo do Estado, que prevê investimentos do Estado, que o governo invista recursos estaduais em obras federais. Então, esse corte do governo federal foi muito criticado aqui por alguns parlamentares, que vai na contrabando que o Estado quer, o Estado que é um dos que mais contribui para a União, né? Essa contestação, então, do porquê desses cortes aqui para Santa Catarina, para as rodovias federais que estão, sim, precisando de manutenção, de obras, uma melhoria na infraestrutura no geral, né? É que o Brasil inteiro acaba dizendo que Santa Catarina é rica, não precisa, né? Precisamos, sim. Tiago, obrigada, daqui a pouco você volta. Valeu, daqui a pouco eu volto. E olha só, a Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem um projeto importantíssimo para nós mulheres, né, Gisele? Exatamente. Um projeto de resolução foi aprovado, proposto pela deputada Ada de Luca, e que cria a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, que é um órgão que funcionaria aqui dentro do Parlamento Catarinense e para fazer o recebimento de denúncias, tanto de violência contra a mulher ou de discriminação, e que fará o encaminhamento dessas denúncias aos órgãos competentes. Então, essa proposta tramitou ontem na Comissão de Direitos Humanos. O relator do projeto, o deputado Gisele Lopes, ele chegou a sugerir que fosse feito o diligenciamento desse projeto a alguns órgãos, mas o grupo dos deputados que integram a comissão entenderam não ser necessário e aprovaram a proposta, a criação dessa Procuradoria, que agora segue para a votação no plenário da Casa. E se for aprovado no plenário, então, a Assembleia Legislativa do Estado vai contar com essa estrutura, a Procuradoria Especial da Mulher, para tratar do recebimento dessas denúncias e encaminhamento a órgãos competentes. Lembrando que essa Procuradoria já existe em 13 estados, no Senado e em várias câmaras municipais. E aí seria mais uma estrutura de apoio às mulheres, uma estrutura paralela ao Observatório da Violência contra a Mulher. O Observatório já é uma outra estrutura, que também será sediada aqui na Assembleia Legislativa, com apoio de outras entidades, e aí já para a questão do levantamento de dados e informações sobre violência contra a mulher. Aí o Parlamento passaria a contar com duas estruturas. No domingo, tem eleição suplementar no município de Petrolândia, isso, de CLI. Hoje, o deputado Mauro de Nadal, presidente da Casa, recebe as autoridades da Transparência Internacional Eleitoral que vão participar desse pleito, é isso? Exatamente. São esperados nessa visita de hoje, às 10 horas da manhã, que é a Assembleia Legislativa, representantes dos Estados Unidos, Venezuela, El Salvador, Brasil e Argentina, o VESC e a Câmara de Vereadores de Florianópolis. Então, são essas lideranças, esses representantes devem fazer uma visita institucional aqui ao Parlamento Catarinense, que é algo que já está previsto dentro desse contexto aí das novas eleições de Petrolândia. É um grupo de especialistas que fará o acompanhamento para atestar a segurança das urnas eletrônicas, assegurar a segurança no processo eleitoral com essas novas eleições que acontecem em Petrolândia nesse domingo. Lembrando que houve uma cassação do registro de candidatura do prefeito eleito pelo TRE, porque faltaram alguns documentos, encaminhamento de documentos. Então, por isso, a necessidade dessa nova eleição no município que fica na tua região, né, Ari? No Alto Vale do Itajaí. Lá no Alto Vale do Itajaí. Um município pequeno, né, de cerca de 5 mil habitantes. Então, entre as atividades desse grupo que fará o monitoramento, é essa visita de hoje ao presidente da casa. A gente vai acompanhar e vai trazer as informações para vocês. Obrigada pelas informações, Gisele. Eu que agradeço. Conecta fica por aqui. Começa daqui a pouquinho, então, a sessão plenária desta quinta-feira. Um bom dia para você e até a próxima. Tchau, tchau.